E aí Olha, um monte de gente passeando. Gente, aqui tem cada casa linda. Ali é uma escola, olha. São nove mil habitantes e tem nove escolas. Olha que proporção. Eles constroem mais escola do que prisão aqui. Viu? Aqui acho que nem tem. Aqui na cidade. Olha como tá nevando forte agora. Temática. Pica-pau cantando aqui pertinho. Gente, olha. Eu vou embora. Tá piorando. Ai, mas tá lindo aqui. Olha essa casa. Nossa, que linda. Ó, dá pra escutar? Olha lá, olha lá. Ali é araca, ó. Olha que linda. Olha, eu adoro esse pássaro. Ele é lindo, gente. É preto e branco. Olha lá, é casalzinho. E vai tirar foto desse bicho. Nossa, eu apanhei pra conseguir tirar uma. Acho que vocês estão curtindo, né? Que nem eu. Olha. Olha ali o lago, que lindo. Tive que tirar a luva e massagear as pontas dos dedos. Tava duro já. Tava doendo. Acredita? Tava doendo. Tava doendo. Tava doendo. Obrigado.